Vamos continuar pela LAC 2021 5, versão 1, atualização e definição do usuário e site final. Convidamos novamente a Jordi Paletti para que apresente a sua proposta em 10 minutos. Por mim, já podemos começar. Vai em frente, Jordi. Esta proposta é bem curtinha. Ela basicamente resolve uma questão que está nas melhorias de políticas e não é uma melhoria que eu tenha sugerido. Há muitos anos está aqui esperando. Eu não quis resolver, esperando que alguém mais poderia fazê-lo. Mas, bom, finalmente estou fazendo. Então, revisar os conceitos de ISP e o usuário final. Na parte do ISP, eu não fiz nenhuma revisão porque eu acho que está tudo bem. Mas, se for necessário, daqui a algum tempo, se não me censurarem, também gostaria de atacar esse problema. Além disso, aproveito para confirmar algo relativo aos usuários finais, que podem ter múltiplos sites e requerer prefixos diferentes para cada site. Isso é notável no caso de IPv6. Houve uma discussão durante a tarde com o Sérgio. Eu não vou repetir. Justamente foi sobre este assunto. Se não houver nada, eu peço que vocês leiam sobre a discussão. Basicamente, o que nós fazemos é eliminar a sessão de distribuições de IPv6 dos LIRs, a ISPs. Primeiro, porque a sua redação é contraditória, porque indica que não há uma política para tal. No entanto, está definindo uma política nesse próprio parágrafo. Não faz sentido. Em segundo lugar, não é uma coisa que, hoje em dia, seja recomendável e muito menos para IPv6. Com o IPv4, é verdade que isso acontecia por a questão do LAT. Algo adicional, nessa mesma sessão, pede-se alguma coisa sobre registro, mas já está incorporado, então seria um conteúdo duplicado. Na sessão 456, registro de alocações. A justificativa de usuário final e site final está misturada. Isso tem a ver com conceitos de parte dos conceitos de IPv4, não vou mencionar. Está à disposição para a leitura de vocês. Passo diretamente ao texto da proposta. Na coluna da esquerda, vocês têm o que diz o texto atualmente no Manual de Políticas. E na coluna da direita, as mudanças que eu implementei e enfatizei, sobretudo, aquilo que mudou. Eu não tirei nada, eu só fiz um esclarecimento sobre o título. Diz que essa parte cabe à definição de site final, local final, site final. E o que eu acrescentei é que um end site, eu esqueci de colocar aqui em azul, é uma localização. Ou seja, define-se como uma localização de um usuário final. E eu acrescentei o termo localização em todos os parágrafos. Por quê? Porque é assim, podemos ter uma organização ou um indivíduo que tenha vários negócios e que precise para cada negócio de vários escritórios, para cada negócio, então, precise um prefixo diferente. Acrescentamos, isso não existe, por isso não aparece em branco, e simplesmente uma definição de usuário fiscal, assinante ou cliente de um LIR. Ao contrário do que o Sérgio considera, isso não choca com o texto sobre o usuário final. Seria diretamente como cliente do LACNIC, essa interpretação do Sérgio. Mas, então, se nós façamos uma definição, não quer dizer que isso queira dizer uma coisa completa. O que quer dizer é que é o subconjunto que está no manual de políticas. O texto atual, eliminamos a distribuição do LIR para o ISP e a questão do registro, que já está em outro lugar, portanto, é texto em dobro. Está duplicado, não tem sentido. E para coincidir com o resto do manual, estamos mudando aqui, de acordo com o primeiro slide, acrescentamos que as alocações serão feitas em blocos maiores ou iguais ao barra 48. É a mesma coisa que temos até agora, mas acrescentamos por cada site final. Se o usuário tiver dois, vai pedir um barra 48, dois barras 48 ou um barra 47. O Sérgio também está entendendo aqui que eu estou mudando o mínimo. Não, o mínimo continua sendo um barra 48, mas por cada site. E no parágrafo seguinte, a questão é a mesma, não muda nada. É preciso entender que tudo isso tem a ver com o fato de que, hoje em dia, é como isto está sendo feito. Se eu levo um cliente para o LACNIC e tem quatro escritórios, ele vai receber barra 48, a menos que ele diga que ele não precisa. Mas não está explícito no manual. E poderia ser interpretado como que o LACNIC não tem a obrigação de dar esses barras 48. Essa interpretação pode ser feita, por isso é importante esclarecer. Nos vários RIS, isso é algo que eu observo já há algum tempo. O primeiro deles, em AFRENIC, nós modificamos com um texto levemente diferente ao que eu estou apresentando aqui. No RIP ou RIP, foi modificado de acordo com esse texto que eu estou apresentando agora. E AFRENIC, a mesma coisa. Chegou a consenso com o mesmo texto. AFRENIC, não foi necessário porque já havia outro texto que dizia a mesma coisa. E com isso, eu terminaria a apresentação na metade do tempo. Obrigada, Jordi. Vamos convidar Mariela Rocha, do Staff LACNIC, para que apresente a análise de impacto. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jordi. Eu conto a vocês que, na verdade, a análise de impacto desta proposta não está finalizada, está em processo, está sendo feita. No entanto, o que aconteceu quando nós fazíamos o processo de análise é que surgiram algumas dúvidas ou considerações preocupações prévias à análise de impacto. E, de fato, decidimos classificá-las como certas preocupações ou riscos detectados. E decidimos que, enquanto se continuar o processo da análise de impacto, vamos escutar a comunidade sobre essas preocupações que temos com esta proposta. Isso é o que eu vou apresentar agora. Preocupações ou riscos que detectamos. Queremos saber qual é a opinião da comunidade sobre isto. E, por isso, apresentamos aqui porque pode ser parte da discussão. São três preocupações ou riscos. Acreditamos que usar a definição de usuário final como base em primeiro lugar para depois definir o insight pode não ser muito certo, porque o usuário final pode ter uma relação comercial com o provedor, um contrato de serviços, o que pode ser inadequado para definir um insight no que se espera que haja uma relação jurídica diferente. Isso por um lado. Por outro lado, acreditamos que esta política favorece implicitamente a criação de novos NIRs sem a discussão explícita adequada pela comunidade ao permitir a consideração de recursos de múltiplas entidades sem a mesma personalidade jurídica. Finalmente, não fica claro para nós qual é o caso concreto que o autor tenta resolver. Particularmente, nós não recebemos este tipo de consultas. Por isso que mencionamos, então, queremos saber qual é a opinião da comunidade, se existem estes casos, quais seriam, se há interesse de que se resolva este tipo de definições. Mas apenas isso é tudo que eu tinha para compartilhar com vocês. Posso fazer um comentário muito breve, já que eu usei a metade do tempo. Não como autor, mas como comunidade. Basicamente, eu não entendo a questão dos NIRs. Talvez precisemos ter uma discussão mais longa. E acho que os outros pontos mencionados pela Mariela, basicamente, vêm não da minha proposta, mas do texto atual. Então, se nós olharmos o que a Mariela está dizendo, como staff, não como pessoa, se vemos o que ela está comentando sobre o texto atual, eu fico com as mesmas dúvidas. Se é verdade que, provavelmente, na parte 1.7 do manual, em vez de termos quatro pontos, é uma das sugestões do Sérgio, poderíamos resumir isso num só ponto. Eu estou de acordo, porque, de fato, a redação contratual pode ser diferente. A relação, perdão. Isso não muda, porque o que eu proponho é esclarecer que um end-site pode ter múltiplas localizações. Isso não deve ser interpretado como end-site, como uma única localização para um usuário com múltiplos escritórios. Lógico que separada geograficamente. É o que eu tento esclarecer, além de resolver que não há uma definição do usuário final. Isso é tudo. Eu não tenho problema em esperar a análise de impacto e os comentários que possa haver. Além disso, posso também fazer uma proposta nova, integrando respostas aos pontos não observados anteriormente. Obrigado, Jordi. Obrigado, Mariela, pela análise e, Jordi, pelos seus comentários. Vamos dar início ao tempo de discussão. Convidamos todos vocês a que coloquem as suas perguntas no painel de Q&A ou que levantem a mão ou entrem na fila para o microfone. Lembrem-se que serão dois minutos por pergunta e até dois minutos para responder. Secretário, com a palavra. Temos aqui uma intervenção na sala. Sérgio, você pode dizer seu nome e a sua organização. Sou Sérgio Rojas, me represento como parte da comunidade da internet. Quanto ao que você comentou agora na sua apresentação, que o LACNIC poderia rejeitar ou não aceitar a justificativa de um usuário final que apresenta um cenário no que precisa alocar prefixo barra 48. Não, isso não é certo. Isso não está no manual de política. Não consta essa parte. E, de fato, existem várias organizações end-user que receberam mais de um barra 48 apresentando a justificativa cabível, mas não existe no manual de política nenhum ponto que diz que o LACNIC pode interpretar assim, que só se pode alocar um barra 48 como prefixo. Isto não está certo. E, levando em conta a discussão que nós tivemos na lista de políticas esta manhã, eu continuo contrário a essa proposta, assim como está redigida. Obrigada, Sérgio, por responder rapidamente. Sérgio, eu não disse que está no manual que não pode se alocar. Esse barra 48 não está explícito. Portanto, alguém que lê não fica com a clareza total de que isso é assim ou que pode ser assim, de fato, comentei nos nossos e-mails que eu levei a LACNIC clientes, que eram usuários finais e tinham múltiplos sites. Isso foi justificado e nunca nos negaram vários barra 48 numa mesma organização porque tinham múltiplas localizações. Mas isso não está explícito na política. Então, se eu sou um novo nesta comunidade, leio o manual e talvez não entenda assim. Isso não facilita uma implementação correta de IPv6. Obrigada, Jordi. Sérgio, com a palavra. Desculpem, temos perguntas no Q&A ou comentários. Temos na sala também. Janina, vamos ao Q&A. Bom, a primeira é do Ricardo Patara. Ele diz que é contra, indica que o que se procura confirmar é que o usuário final pode ter múltiplos sites. Mas a política vigente não limita isso, portanto, não há um problema. Quanto ao texto de 4524, não é contraditório. O texto atual quer dizer que não há uma recomendação, um critério ou nem mesmo uma restrição. É importante mantê-la, pois além desse texto, há outros pontos importantes, como cada LIR poderia desenvolver sua própria regra. Além disso, indica-se que toda alocação barra 48 ou maior deve ser registrada. E o Ricardo Patara continua dizendo, bom, além disso, há coisas que não me parecem corretas. O ponto 1.7 indica que o provedor de serviços alocando um espaço de endereços à localização do usuário final, Então, não se aloca uma localização, mas a uma entidade, ou seja, o usuário final. A entidade, o usuário final é que quem, por sua vez, aloca ou atribui um endereço a uma localização, servidor, serviço ou sua estrutura. Jordi, o que o Ricardo comenta, se tiramos as mudanças que eu fiz no 1.7, estaríamos diante do mesmo erro de interpretação. Isso apenas para começar. Por outro lado, o que o Ricardo fala sobre a sessão que eu eliminei, eu acho que ele não tem razão, entre outras coisas, porque o registro aparece especificado em outra parte do manual, que é o ponto 456. O texto está duplicado, no mínimo. Eu não digo que possa ser necessário manter uma parte daquilo que eu estou retirando. Talvez eu tenha que pensar um pouco mais sobre isso, eu acho que não. Mas há uma parte que está duplicada, que é a necessidade de registro de qualquer coisa que seja maior do que 1.48. Obrigada, Jordi. Agora sim, podemos passar a palavra a Sérgio. Temos outra participação aqui na sala. Não se ouve a voz de Oscar Robles. Não se ouve a voz de Oscar Robles. Obrigada, Oscar Robles e LACNIC. Justamente essa era a preocupação que nós tínhamos quando a Mariela comentou sobre os riscos e Jordi já esclareceu que seus clientes tiveram, passaram por essa situação. E o que nós percebemos do lado do LACNIC é que só alguns governos tinham tentado demonstrar que eram usuários finais, além disso, e também que queriam repartir, distribuir endereços a diferentes entidades que não têm a mesma personalidade jurídica, pode ser que tenham relação por serem da parte governamental, mas não têm essa mesma relação jurídica. E achamos que isso está fora do alcance da definição. Foge e seria unir encoberto, unir para todo um país seria algo delicado. Então, tudo o que nós vimos é que não houve uma necessidade real, que aquele que precisou encontrou uma forma de resolver isso. E quando falamos sobre priorizar o tempo, com os riscos que se abrem com uma questão que nós não queremos resolver aqui, que é a questão dos NIRs, pode se abrir inadvertidamente, simplesmente por esclarecer uma coisa que não é necessário esclarecer a nosso ver. Mas a versão oficial da análise de impacto será conhecida prontamente. Oscar, então, a proposta que você traz, a colocação que você faz está perfeitamente, porque no ponto diz que não se pode realocar. Eu entendo o caso que você mencionou, porque isso aconteceu comigo várias vezes. Houve governos, eu lembro de um caso que eu expus no LACNIC de Cuba, que o governo do Panamá tinha recebido endereços de uma universidade que estava realocando esses endereços. Então, é um caso que eu conheço perfeitamente e que já aconteceu outras vezes. E é precisamente porque, muitas vezes, porque você e eu entendemos perfeitamente o manual e saibamos que o usuário final pode ter múltiplas localizações, o governo ou o usuário que vai precisar de recursos lê o manual de políticas e, como não está claro, leva a erros de interpretação. E, normalmente, não consulta. Ele faz simplesmente a petição, engana sem querer, não é de propósito, não é como uma fé, mas aplica mal o manual de políticas. Depois, é preciso retirar os recursos porque houve falta de cumprimento. Então, é melhor esclarecer antes, mas ainda quando é uma circunstância que vimos, não só eu. Isso já foi colocado, já foi trazido em outros rios e foi resolvido dessa maneira. Eu não digo que não haja outras soluções, mas, justamente, o medo ao NIR fica resolvido com umas mudanças que fizemos há alguns anos na definição de alocar. Não há dúvida, então, esperamos análise de impacto para resolver esse problema. Obrigada, Jordi. Cristianina, quando você quiser. Temos de Ricardo Patara que diz, a proposta indica que as alocações se fazem por localização da entidade, o usuário final, como mínimo, bar 48. Isso cria lacunas para desperdícios. As alocações devem ser para a entidade. Se tiver uma necessidade específica por muitas localidades internas, pode justificar uma alocação maior sem problemas com as políticas vigentes. A política vigente não limita isso e não é certo que algum possa interpretar de outra forma. Isso não é uma questão de interpretação, é uma questão de falta de claridade. A proposta não está dizendo que sejam alocados para as localizações, mas que são consideradas as localizações para as alocações por entidade. Continuamos alocando a identidade, mas com base nas localizações que ela tiver. Perfeitamente, Jordi. Bem, não temos nada. Moderadores, já estamos. Então, obrigado a todos por compartilharem as suas opiniões. Agora, vamos passar para a medida da temperatura da sala. Vamos pedir, por favor, que apareça o poll número 3. E enquanto... Aí está, já apareceu. Muito obrigado. E, enquanto isso, para a sala de multividel. Vamos pedir, por favor, que levantem a mão aqueles que estiverem a favor da proposta. E, por favor, mantenham em alto, assim os nossos secretários podem contar. Muito obrigado. Agora, vamos pedir que levantem a mão aqueles que estiverem em contra da proposta. Obrigado. E vamos pedir àqueles que se abstêm, que levantem a mão. Bem. Bem, podemos fechar o poll e mostrar os resultados. Enquanto os assistentes nos dizem... Os resultados no poll temos 27 a favor, 29 em contra e 45% de abstenção. Lembrem que é muito bom, se for possível, que aquelas emoções em contra estejam justificadas na lista. Enquanto me dizem, pelo microfone interno, como continua essa proposta, 5... Dessa proposta, a atualização das definições do usuário e sete finais, cumpre as suas semanas, 8 semanas, no final de outubro. Então, já vamos... Desculpem, já vamos... Os moderadores vamos comunicar para vocês qual é a nova situação da proposta. Desculpem. 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 Obrigado.